Galera, o StumbleGuys atualizou e você já sabe disso, já fiz um vídeo e estamos na versão 0.51 Aonde está disponível as skins míticas, beleza? Temos duas Porém galera, nessa atualização vamos ter uma skin de graça, ou até mais Como é que é rapaz? E eu vou te contar como que você vai resgatar, porque não é tão fácil Você vai precisar de um código e eu vou te falar aonde esse código vai estar disponível amanhã, dia 28 de junho Lembrando que é só um dia, tá? Se você não for rápido, você vai perder a sua skin de graça Então assista esse vídeo até o final, mas antes já deixa aquele like, se inscreva no canal se você for novo E só bora! E aí gamers, beleza? Apelão aqui, apelão, apelão, apelão O que você vai falar hoje, apelão? Será que é verdade que você está falando que vai ter uma skin de graça ou mais? É claro E com código? É galera, é difícil de acreditar Sim Mas foi o que o StumbleGuys disse para nós É um pouco esquisito? Mais ou menos Como que vai funcionar isso? Amanhã, dia 28 de junho, tá galera? Dia 28 Vai ter um evento do StumbleGuys Na verdade, de um influenciador, se eu não me engano Ele vai estar fazendo uma live E nessa live vai ter códigos Eu não sei se eu posso mostrar para vocês E eu não sei se esses códigos já estão disponíveis Eu vou tentar colocar no jogo E ver se eu pego a skin agora, nesse vídeo Se não, só amanhã que vamos saber Qual o código que vai estar disponível E quando podemos usar É basicamente assim Você tem o código Só que só na live vamos saber Qual é o código verdadeiro E também quando vamos poder usar Entenderam? Tipo, tem um tempo lá para você ativar ele E a Scopele deixou claro Aonde que vai estar disponível essa live Nossa, escorreguei E qual skin de graça que é Já comenta aí qual skin de graça você acha que é Porque eu tenho certeza que você não vai acertar, tá? Se você acertou É porque você já vim em algum lugar Para de me enganar, tá? Aí você vai me perguntar Pelão, você vai transmitir essa live também? Não galera, eu não vou transmitir nada Talvez amanhã eu faça um vídeo na hora Tipo assim, ah, eu descobri qual é o código que já está ativado Eu vou falar para vocês, claro Para vocês pegarem logo Porque vai durar Pelo que a Scopele disse um dia Eu vou ler com vocês a mensagem E aí vocês vão entender melhor Mas ainda está meio confuso E embora que pareça fácil colocar o código Meio que eu não sei aonde vocês vão colocar o código Pelo que a Scopele disse Opa, foi mal o Zé Gotinha Pelo que a Scopele disse Você vai colocar naquela parte Da onde você coloca o código de criador de conteúdo Só que lá na foto, na imagem Que é essa imagem que eu vou te mandar agora Para vocês verem aí no vídeo Parece que é uma nova tela de código Então eu não tenho certeza se vai ter um lugar novo Ou se vai ser aonde coloca o código de criador Que aí você consegue resgatar a sua skin Eu não tenho certeza ainda, tá galera? Aí, olha o cara O cara pegou na mamada Mas é isso que a Scopele mandou Esse código aí E você pode tentar colocar Não sei se vai dar certo Nós recebemos quatro códigos Eu não posso divulgar por motivos Que a Scopele não deixou Mas eu acho que não vai dar certo Eu vou tentar nesse vídeo Pode ser que eu bugue aqui O Paranauê tudo Bom, e antes de falar De testar Eu vou te mostrar a skin Se você falou que é a skin da Holmes A skin da mulher planta Você acertou É essa skin aí Que tem uma planta na cabeça Essa menina aí Aparentemente Eu acho que ela foi inspirada Em um dos influencers Do Stambogás Eu não tenho certeza Se ela é uma influenciadora Eu fiquei meio confuso Galera, sinceramente Na imagem Na mensagem Vocês vão ver Mas é um pouco confuso demais E não dá pra entender agora Galera Só vamos conseguir entender Amanhã é dia 28 E a hora também Eu vou falar pra vocês Tem uma hora Que vai estar disponível Essa live Pra vocês assistirem Eu vou contar Claro Mas espero eu passar aqui Aí Conseguimos chegar no Block Dash Endless E vamos lá Galera Só bora É isso aí Vamos lá Mais uma partida Pra mostrar pra vocês O que vocês vão precisar Pra resgatar Essa skin de graça E parece que tem Mais uma skin Eu vi algum nome ali De ninja azul O único ninja azul Que eu conheço É o ninja Dynamitron É o único Bora Ou pode ser que tenha Outra skin do ninja E é isso aí Vamos lá Vamos lá galera Só bora Bora que bora Ai Olha esse cara Vai embora Uuuuh Bela desviada Foi uma bela desviada Galera Bom Já sabe qual skin Você vai ganhar Aparentemente Eu vou tentar Colocar os códigos Aqui depois No final Ver se dá certo E vamos ver Agora o que a Scopelli Disse E aqui Essa mensagem De baixo Diz assim Oi criadores Temos uma nova promoção Para uma skin grátis Que qualquer um Pode reivindicar A skin chama-se Homies E é uma skin lendária Tudo que você Precisa fazer É ir na loja Do Istanbul Guys E usar um dos seguintes Códigos de criador Ah e tem um código Abaixo Que eu não posso Divulgar ainda E aqui mais para baixo Diz o seguinte Código de criadores Agora podem Estão disponíveis No WebGL Webgame Não na loja virtual Steam Sinta-se à vontade Para informar Seus espectadores Que eles Podem reivindicar Uma capa grátis Usando essa promoção Você pode usar As imagens Abaixo Para promovê-lo E essa skin É a da Homes Olha só Essa skin aqui Da Mulher Planta E esse daqui É um dos possíveis Códigos Que pode ser Que tem que colocar Em algum site Eu acho Não temos ainda Novidade sobre isso E temos até um vídeo Aqui no TikTok Olha só Será que essa aqui É a Homes? Será? Na vida real? Não sei galera Eu acho que vai ter Não sei Olha aí Dá para vocês Ver aí Tá ligado? Beleza Ok Tá Só está conversando Aparentemente Galera Só está conversando Sobre Acho que é skin Eu não falo inglês Então não tem como saber Olha lá Dia 29 Não sei o que Mas a Scopelli Disse dia 28 Em algum lugar E está aqui Para reivindicar Homes Você tem que assistir A live stream Amanhã Ou seja O dia 27 é hoje E amanhã é dia 28 Para saber Quando os códigos Estarão disponíveis Quando estiverem Você pode usar Qualquer um deles Para reivindicar Sua skin gratuita Bom E aqui na imagem Galera Diz 12 horas PM PT Bom E pelo que eu posso ver Galera Agora O PT É Pacific Time Agora são 14 horas Lá Para mim São 18 horas Aqui Ou seja Temos 4 horas A mais Aqui no Brasil Do que No horário De PT Que é Pacific Time Se está marcado Lá Meio dia Amanhã Então vai ser 4 horas Que 2 Mais 4 16 4 horas Da tarde Beleza Então 4 horas Da tarde Começa Em algum Desses links Aqui Vou até abrir Tudo aqui Para nós Ter certeza Olha só Vai ser Possivelmente Em todos os canais Da Valkyrie Esse aqui Deu um erro Do Fuslie Que eu não conheço Também Da Fuslie É menina Tem também Aqui Da Ivone Nossa mano Que nome estranho Galera Tá doido E também Mais um aqui Que está em live Agora Da Catamina Cacatamina Bom Para reivindicar Homes Você tem que assistir A live stream Homes Amanhã Para saber Tá Quando estiverem Pode usar De Homes Então vai ser Todas essas lives Aí aqui embaixo Diz Este 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 não é um código De criador É um código De resgate Para obter Skin No jogo É um código De uso Único Que dura Apenas Um dia Não funciona Como código De criador Com compras Isso é apenas Algo para inserir Para reivindicar Skin gratuita Como código Que você digita No site Para reivindicar O ninja Azul Que deve ser Aquele pixel Ninja K Eu não sei Resumindo É confuso? Sim Agora eu vou testar Esses códigos Aqui galera Claro que vocês Não podem ver Mas eu vou digitar Aqui Ver se dá certo Primeiro é Este Não deu certo Agora este Também não deu certo Bora tentar outro Este aqui é um pouco complicado Calma Coloquei Não deu certo Beleza Agora eu vou tentar O que estava na imagem Para vocês Se não der certo Aqui Beleza É por causa Que não é para estar Aqui galera Ou não está ativado ainda Ou vai ser Em outro lugar Para colocar Então Esperem até amanhã Que se eu souber De alguma coisa Eu aviso vocês Beleza Mas vamos ter Uma skin de graça E possivelmente mais Né Quem sabe Lembrando também Que o passe de julho Vai ter skin de graça Eu vou mostrar para vocês Em outro vídeo Mas nesse vídeo Vou ficando por aqui galera Eu espero que vocês Estejam ansiosos Para amanhã Fiquem espertos Amanhã 4 horas Nos canais que eu mostrei Até a próxima E tchau Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa sopa De macaco Scroop Sopa de macaco